Nesta aula vamos aprender a criar diferentes representações de vistas de conjuntos na área de detalhamento do Inventor. Na área de trabalho da montagem, nós temos nosso conjunto, a moça. Vamos na árvore de histórico de peças, vamos em Representações, clicamos no sinal de mais, vamos em Posições, clicamos com o botão direito do mouse e selecionamos Novo. Verificamos que ele criou a posição 1. Clicando no sinal de mais, nós temos a posição primária e temos a posição 1. A posição primária é esta em que a moça está avançada. A posição 1 será a que vamos criar agora. Esta será a posição 1. Clicando na posição primária, ele retorna para o avanço total. Clicando na posição 1, a moça se abre. É necessário sempre, quando você executa a criação das posições, você salvar o seu arquivo. Vamos salvar. Nosso arquivo está salvo. Vamos agora para a folha de detalhamento. Na área de detalhamento, nós temos uma folha A3, Paisagem. Vamos inserir o nosso projeto. Vamos em Base. Vamos selecionar a vista lateral. Vamos modificar a escala. Vamos inserir a escala de 2. Clicamos em OK. Vamos posicionar. Vamos agora inserir uma vista isométrica. Vamos em Base. Clicamos no ícone em forma de casa. O desenho aparece em vista isométrica. Vamos colocar o desenho na forma sombreada. Vamos modificar a sua escala. Clicamos em OK. Vamos posicionar. Então, temos um desenho isométrico e temos um desenho em vista lateral. Vamos agora inserir as vistas sobrepostas. Vamos no comando Sobreposição. Clicamos. Clicamos na vista. A janela auxiliar vai se abrir. Nós vamos em posição da vista. Está em primário. Vamos colocar posição 1. Colocamos na posição 1. Clicamos em OK. Pronto. Agora, ele criou uma vista de sobreposição com a moça fechada. Outro com a moça aberta. Vamos nos aproximar. Podemos ainda alterar a cor da vista de sobreposição. Na árvore de histórico, nós temos a sobreposição. Clicando no sinal de mais, nós temos, passando o cursor do mouse, nós verificamos que temos a montagem finalizada. Clicando sobre ela, nós vamos em propriedades. Vamos selecionar a cor. Vamos selecionar uma cor. Vamos selecionar a cor azul. Clicamos OK. Clicamos OK. Clicamos na área de trabalho. Pronto. A vista sobreposta está identificada com outra cor. Vamos nos aproximar novamente. Nas vistas de sobreposição, é importante inserir a informação de quando o conjunto está aberto e de quando o conjunto está fechado. Vamos na aba Annotate. Vamos selecionar Dimension. Vamos selecionar a medida de quando a moça está fechada. Vamos selecionar esta base. A esta. Temos uma distância de 244 milímetros quando a moça está avançada. Vamos clicar duas vezes na cota. Vamos inserir a informação ao lado da cota. Clicamos OK. Vamos agora inserir a informação da medida quando a moça está aberta. Selecionamos. Daqui, até este ponto. Temos a medida de 214. Clicamos duas vezes. Vamos inserir a informação ao lado da cota. Clicamos OK. Então, desta forma, nós temos a medida tanto do avanço quanto do retorno da moça. Vamos observar toda a nossa área de trabalho. Vamos posicionar nosso desenho isométrico. Podemos ainda inserir a vista de sobreposição em desenhos isométricos. Vamos retornar para a aba Place Views. Vamos selecionar comando sobreposição. Clicamos na vista. Selecionamos a opção em Position Views. De posição 1. Clicamos OK. Aqui está a representação isométrica da vista sobreposta. Podemos também alterar a cor da vista sobreposta em desenhos isométricos. Vamos selecionar a sobreposição. Aqui está. Clicamos no sinal de mais. Vamos na sua montagem. Quando passamos o cursor do mouse, verificamos a identificação na folha de detalhamento. Clicamos com o botão direito do mouse. Vamos em Propriedades. Vamos modificar a cor para vermelho. Clicamos OK. Clicamos OK. Clicamos na área de trabalho. Aqui está a identificação da vista de sobreposição no desenho isométrico. Então, nesta aula, aprendemos a trabalhar a aplicação de vista de sobreposição em conjuntos na área de detalhamento do Inventor.